...de Bangu para São Januário, Vasco precisava ganhar e Vivinho driblou todo mundo do Ceará e mandou ver. Um golaço claro que vale replay, gol de Vivinho, Vasco 1x0 em cima do Ceará. Você vai ver que jogada, Roberto tocou lindo de calcanhar para Vivinho e 2x0 o Vasco. Olha o Robertão, olha o Vivinho, pegou bonito, perna esquerda na bola. Mineirinho de Uberlândia, Vivinho estava demais, eu quero ver o lance de novo, vamos comigo nessa. Olha aí, que beleza de lance. No segundo gol, outra participação de Dunga com esse bonito passe para Vivinho. Boa estreia, né? Eu tive a felicidade de participar dos dois lances. Número 14, no meio da cancha, buscando a Vivinho. Está a tita sobre a direita e aí há perigo. Aqui está o Sergio Protti, Vivinho, gol! Gol! Luiz Carlos, Vivinho, parte, parte Romário, enfiada para Vivinho, saiu Maldir, ele fez a pinta, tocou, vai entrando. Vivinho, número 7, aos 4 minutos e 40 do primeiro tempo. Dois minutos depois, Vivinho foi lançado pela ponta direita. Entrou livre pela área, ameaçou cruzar e com um leve toque fez o quarto gol do Vasco da Gama. Um contra-ataque que o Vasco aumentou a vantagem. O passe bizonho de Claudio Adão encontrou o Henrique. Ele lançou Vivinho, que avançou em velocidade, driblou o goleiro e tocou para a bola entrar lentamente no gol do Botafogo. É, o Vasco sente que o quente é pela direita. Paulo Roberto cruza, Bismarck, cabeceia, Paulo Vitor devolve. Vim, incendeia a galera. Vasco 1, Fluminense 1. A galera se levanta na arquibancada no Maraca. É o Vasco 1 a 1 no placar. Tudo em nome da alegria. Também no chute de fora da área. Paulo Vitor não segura e Vivinho com tranquilidade e categoria faz 1 a 0 o Vasco. No Rio, a decisão do terceiro turno carioca. Vasco e Flamengo no Maracanã. O cruzamento de cocada acaba na cabeça do Vivinho. E é Vasco 1 a 0. Olha de novo. Vivinho, nome dele. Fez a fita e capitão pode faturar. Tentou nova fita, novo drible. Tentou novamente, dribleu, disparou. É gol! Que bolso de Vivinho! Gol! Minutos deste segundo tempo. No Morumbi, o placar é de 1 a 1. Palmeiras e Vasco. Olha o Vivinho, driblou o Zete. Ficou no chão. Tocou, gol! Gol! No final do jogo, o Vasco liquida de vez com o esporte. Vivinho recebe a bola na grande área e toca com categoria no canto esquerdo do goleiro Flávio. Final, Vasco 3, esporte 2. Sérgio lança o Sorato, se livra do zagueiro e bate para o gol. No rebote do goleiro, Vivinho empata o jogo. De novo, Bismarck com a bola. Dessa vez, ele lança para Vivinho, que limpa a jogada e toca na saída de Mazaropi. Vale a pena ver de novo. Olha o Vivinho. Final, Vasco 2, Grêmio 0. Em São Januário, o melhor time da Copa União, o Vasco recebe o Criciúma, um dos piores. Hernani cruza e Vivinho aproveita. Vasco 1 a 0. No segundo tempo, Zé Bucarmo lança e deixa Vivinho cara a cara com o goleiro. Ele toca para fazer o segundo dele do Vasco, 2 a 0. Mas o Vasco vai atrás do prejuízo. Vivinho aproveita a falha de Vigú e empata o jogo em 1 a 1. A 1, a próxima participação foi a 33ª, quando houve um novo gol de Vivinho. Luis Carlos levantou a meia turma para que Criciúma encostada e gol. Gol! O Vasco de Vivinho. Continua sem vencer. Esse aí é outro jogo já em São Januário, no Rio Vasco e Coritiba. O Vasco sai na frente, Bismarck avança, chuta cruzado, o goleiro solta, Vivinho. Viginho só empurra. Veja o lance por trás aí, ó. A bola vem lá da esquerda, o goleiro soltou, o Vivinho estava debaixo do gol. Ah, esse aí até você faria. Vasco 1 com...